MÚSICA 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 Chegou as tão sonhadas camisas de time de volta com o Doutor Sanidade bora tentar pegar ali pra ver se a gente consegue vou estar gastando aqui junto com vocês tirando baça eu achei que ia voltar no evento combo triplo mas... não, combo triplo não no evento grafitano achei que ia voltar no grafitano como sempre volta eu não entendi muito bem como é que funciona esse evento parece que você tem que conseguir o token de bola ah, entendi você pega os tokens pra poder trocar mano, mano eu quero pegar muito essa skin do Doutor Sanidade, mano a máscara dele é muito linda, mano com 5 você já já consegue pegar aqui o pacote da... Headlines ou você pode pegar as camisas de time aqui mesmo nossa, mano aquela vermelha ali essa primeira aqui é muito linda aqui, mano nossa eu queria aquela do... do Dantes aquela vermelha 40 chutes pra desbroquear ah, entendeu tem... 5 chutes por 69 diamante e um chute de 15 eu vou gastar no de 15, mano beleza aqui tem uma caixa de long treta duas bolas, boa caixa de escarro a sangue caixa de escarro a sangue vamos no de 169 só pra ver beleza ok ok uma bola só parece que no de 15 tá mais fácil eu não sei te explicar beleza deixa eu coletar aqui deixa eu dar pra comprar alguma coisa aqui eu acho que não tenho 3 para aqui mais uma de 15 caixa de escarro a sangrenta caixa de falcão caixa de lontreta duas bolas beleza já dá pra mim trocar por qual então tá desbro... tá bloqueado você tem 5 tem que chegar na liga mundial como é que chega lá? tirar aqui mais um no de 5 tirar mais duas vezes no de 5 só pra ver se a gente chega lá ó, ganhei uma bola isso já é bom, ganhei uma bola beleza beleza consegui mais uma bola, mano ó, parece que no de 5 você consegue uma bola só eu peguei a liga nacional já posso trocar aqui as camisas de time eu vou pegar aqui vou pegar aqui também beleza beleza eu vou só no de 5 agora, rapaziada porque no de 5 parece que tá mais fácil beleza não pegamos nenhuma bola aqui agora o resto eu vou no de 15 só pra ver qual que é duas bolas, beleza mais uma bola mais uma bola duas bolas ó, estamos dando sorte mais uma bola caixa de fragmento da tiazinha lá que eu esqueci o nome mais duas bolas é mano, no de 15 tá mais fácil de ganhar bola, mano pelo que parece no de 15 tá bem mais fácil só não sei explicar pra vocês ó, bugou bugou o evento deixa eu sair e entrar de novo porque o evento bugou bora lá entrar de novo aqui então o evento tinha bugado, mano o evento tá bugado, mano rapaziada beleza caixa da escarola sangrenta ó, bugou de novo o evento tá muito bugado tem que ficar saindo e entrando de novo tá bugado o evento olha tá muito bugado, mano o evento tá bugado demais, rapaziada sai, cara ó, peguei aqui umas caixinhas aqui, pô posso tá fazendo um vídeo abrindo com vocês essas caixinhas aí, pô ó sua camisa linda, mano, ó essa vermelhona aqui eu acho daora queria essa branca aqui, ó essa branca aqui eu queria ela, pô aqui desse lado eu queria essa daqui, ó ou essa, ou quer pegar essa da Itália aqui, mano essa da Itália aqui é bonita, mano não, é da França, ô idiota, é da França essa vermelhona também que é daora eu gosto demais dela bora abrir o evento de novo aqui, rapaziada aqui tá bugado o evento tá bugadão, bora girar aqui então servidor ocupado por que o servidor tá ocupado? ué come, rapaziada, vou fechar o jogo e abrir de novo aqui só pra ver qual que é rapaziada, eu tinha resolvido fechar o jogo e abrir de novo só pra ver se tinha desbugado, mano porque eu quero girar aqui, ó, desbugou, pelo que parece que lá ganhou uma bola ó, no de 15 é mais fácil você tá ganhando uma bola do que no giro de 69, eu vou ver se eu consigo guardar, ó já pegamos aqui liga a América tem que chegar nos 65 não, não, não vou trocar o short não eu vou pegar aqui a camiseta que eu queria pegar a camiseta aí eu peguei a camiseta que eu peguei aquela branca ali também, que ele tenta pegar a branca beleza caixa aqui eu vou tá abrindo aquelas caixas no vídeo, mano olha lá, tá dando bug, mano da hora, tá bugando tem que tomar cuidado, rapaziada, que esses bugs podem acabar dando problema ó, caixa aqui de novo caixa vai... é a IP40 que eu já tenho vou girar o resto do no de 15 aqui, rapaziada só pra ver qual que é da boa as duas bolas, beleza caixa aqui, acabou os Dimas acabou os Dimas, só sobramos 3 mas beleza, rapaziada bora que... abrir essas caixas aqui, rapaziada do vídeo aqui, só pro vídeo não ficar curto que eu acho que o vídeo deve estar uns 3 minutos não sei mas bora tá abrindo aqui, pô vou começar aqui abrindo por aqui beleza 3 dias vou abrir com essas duas caixas no botão pra ver qual que vem uma botinha pro 3 dias essa IP40 aqui vai vir Scamper que eu já tenho beleza essa IP40 que eu também já tenho só vai vir AN essa 12 que eu também já tenho, permanente aí beleza eu vou deixar esses dois aqui por ultimo coloquei aqui o barco do índio e o ouro essa IP40 aqui eu já tenho é, só falta o lança só dá pra pegar o lança abri aqui 3 dias, beleza bora abrir essas 5 aqui que eu também já tenho beleza vou abrir essa essas caixas da Lontreto mas eu já tenho ela peguei o emote dela beleza, eu peguei o emote dela vou pegar aqui o pagode da Evelyn é, lembrou da hora dela? é Evelyn vou abrir aqui de novo aqui não veio nada bora abrir aqui essa caixa da Scar que eu quero essa WM permanente nossa mano, queria muito que ela W permanente muito lindo ó, eu vou abrir por aqui mano eu queria que viesse essa camiseta aqui mano essa camiseta é muito linda mano eu quero muito ela pô sério sério, sério, sério sério, eu quero muito ela pô ó, beleza agora eu vou abrir a outra um short um shorts preto beleza então beleza rapaz agora eu vou fazer outra recarga aqui pra gente tá abrindo ali não, só que não o vídeo foi esse rapaziada espero que vocês tenham gostado rapaziada só deixa eu colocar aqui a camiseta que eu queria pegar isso espero realmente que vocês tenham gostado se vocês tenham gostado deixa o like, se inscreve no canal até o próximo vídeo rapaziada até o vídeo, até nós voltando para a nosotros